E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Onde a gente veio aqui pra me fazer uma filmagem? E aqui é mais ao norte de Marieta, né? Aqui a saída 285, da 75 norte. Então tem uns pontos aqui que... Ó, o cara é doido, ele parou aí. Porque aqui é o lago, Alatuna Lake, na saída 285. E eu vim filmar aqui pra vocês. Né? Essa ponte aqui é onde foi filmado um filme do 007. Tá há muito tempo atrás, eu não sei qual foi a série do 007 que foi filmada. Que ele passa aqui nessa ponte aqui, entendeu? Foi feita aqui a parte da filmagem do filme. E foi aqui, no Alatuna Lake. Vou procurar um lugar legal pra fazer um voo até de drone também. Vou fazer uma sessão de foto aqui com a família. Tá família aqui, a família Tralalá. Aí, ó. A gente vai dar uma filmada aí com o drone. Vou anexar aqui ao filme. Beleza? O nome desse lugar aqui é esse aí, ó. Head Top Mount State Park. Olha como é que é aqui, ó. Tá fechado ali, ó. Vou tentar ir o mais alto possível. E lá em cima deve estar muito congelado. Aí não tem como o carro subir, eu não tenho corrente. Então, essa parte aqui tá congelada, ó. Aí eu não tenho como subir, entendeu? Beleza, então, até aqui a pouco. Assiste aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto